Nesse fim de semana a Fórmula 1 vai fazer história pela primeira vez na vida ela vai fazer duas corridas seguidas na mesma pista. O que isso significa? O que isso vai trazer? Ninguém tem muita ideia, mas as expectativas são positivas. A pista é a mesma, os pneus são os mesmos, os C2, C3 e C4, duro, médio, macio, tudo praticamente igual. Mudam um pouco a temperatura, mas mudam principalmente os carros. Não muito em sua forma, se bem que alguns vão receber inovações aerodinâmicas. No último fim de semana a Mercedes chegou arrasando, dominou treinos livres, dominou prova de classificação e dominou a corrida. Mesmo com alguns alertas até agora não muito claros, sobre problemas de eletricidade interferindo no sensor da caixa de câmbio. Ainda não se sabe que solução vai ter, quando vai ter. O problema maior tem a Honda com a Red Bull. Os dois carros da Red Bull pararam com problemas de motor, problemas elétricos. Segundo Christian Horner, o team manager da Red Bull, a Honda já sabe o que aconteceu. A dúvida que fica é se saber o que aconteceu basta, se houve tempo para pesquisar e corrigir esse problema. Com a Ferrari a coisa é muito mais difícil. O carro não andava nada. Na prova de classificação perdeu um segundo para o seu tempo de 2019. Isso é demais. O carro era lento na reta, lento nas curvas. Assim não dá. Saía de traseira desesperadamente, tanto para o Fettel quanto para o Leclerc. Agora para o Fettel a situação ainda foi pior. Ele depois de um bom treino na sexta-feira, quando aliás acabou na frente do Leclerc, que é o novo primeiro piloto da equipe, encontrou um carro bem diferente no sábado. Ele deixou no ar algo tipo não sei o que aconteceu. Esse não sei o que aconteceu é carregado de significados. Até mesmo a possibilidade dele estar se sentindo sabotado dentro da Ferrari. Os engenheiros terem seguido outro caminho do que ele queria e precisava. Mas o que mais chama atenção agora, nessa quarta-feira, é a confirmação da volta de Fernando Alonso para a Fórmula 1 em 2021. Ele assinou um contrato trienal com a Renault. Não sei até que ponto a Renault tem carro para oferecer ao Alonso as condições que ele mesmo se impôs para voltar à Fórmula 1. Um carro capaz de permitir a ele lutar pelas vitórias. A Renault não tem isso. E nada indica que vai ter em 2021, quando o regulamento está praticamente congelado. Vão ser permitidas inovações e evoluções aerodinâmicas, mas isso não basta para a Renault. Com certeza, o que atraiu, o que convenceu Fernando Alonso a voltar é o projeto da Renault para 2022, o novo regulamento da Fórmula 1. Também não parece ser a Renault a melhor casa para isso. Pelo visto, Fernando Alonso sabe de alguma coisa que nós não sabemos. Até agora, parece que ele mesmo se deixou levar pela falta, pela saudade da Fórmula 1. Ele esteve na Renault em duas oportunidades anteriores. Primeiro, de 2003 a 2006, onde ele conquistou dois títulos mundiais. Depois, em 2008 e 2009. Pela equipe francesa, ele conquistou 17 das suas 32 vitórias. Mas era uma Renault totalmente diferente do que é agora. Outras pessoas, outra Fórmula 1 em geral. O que vai ser interessante acompanhar é se essa volta do Alonso vai realmente compensar para ele e para a Renault. Nos últimos tempos, a equipe francesa investiu muito em pilotos, sem dar a eles um carro à altura. O resultado disso foi ela gastar muito, muito, muito para ter o Daniel Ricciardo. Ricciardo vai para a McLaren no ano que vem. Para o lugar do Sanz, que vai para a Ferrari, no ano que vem. No lugar de Sebastian Vettel, que ninguém sabe para onde vai. Aliás, a volta do Alonso empurra um pouco mais o tetracampeão alemão para a porta de saída. Sua única possibilidade daqui para frente parece ser a Racing Point. Uma Racing Point que o próprio Fernando Alonso rejeitou. Tudo isso vai ser muito esmiuçado, muito falado, muito comentado. E vamos saber um pouco mais durante esse fim de semana. Um fim de semana que começa na sexta-feira. Se você gostou desse vídeo, compartilhe, deixe seu like e inscreva-se no canal. Eu volto na sexta-feira, depois das duas primeiras sessões de treinos. Até lá! Tchau! Tchau! Tchau!